Então, professor, eu estava olhando aquele livro do James Stewart, capítulo... Aplicação de derivadas, 4.1 e exercício 5. Está com resposta e tudo mais, eu não entendo nada, professor, nada, nada, nada. Aplicações de derivação da derivação, 4.1, um gráfico lá, ele quer saber máximo global, máximo local, mínimo global, mínimo local, e eu não estou entendendo, não estou conseguindo resolver. Vamos resolver, então, vamos resolver. O que acontece? Eu olho para esse gráfico e eu quero saber o máximo global dele. Qual é o maior valor de f de x? O maior, o mais grande, o maiorzão de todos. O maiorzão de todos é esse 5. Beleza. Esse 5 é o maior f de x que eu tenho. E ele existe quando x vale 4. Quando x vale 4, f de x vale 5. Então, no ponto x, 4, f de x, 5, eu tenho o máximo global. Porque a bolinha está fechada e não tem ninguém maior que ele. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas, professor, eu não estou vendo bolinha, eu não estou vendo bolinha. Bolinha, meu camarada, olha, o gráfico, o gráfico, certo? O gráfico. Tudo que está pintado é um monte de bolinha pintada uma do lado da outra. Isso aí, lá nos limites eu falei isso aí. Uma bolinha pintada do lado da outra aqui é o gráfico, ok? Beleza, máximo global. Bacana, professor. Aqui, esse cara aqui, professor, esse cara aqui, ele está subindo, de repente ele está descendo. Isso aqui é para ser o máximo local. Bom, ele seria o máximo local se aqui a bolinha estivesse pintada. Mas, por que, professor? Porque o máximo local, ele funciona assim. O máximo local é assim. Ele está aqui. Ele está aqui. Você está na casa. Você é o grandão da casa, certo? Do seu lado esquerdo, você tem que ter um vizinho menor que você. Do seu lado direito, na verdade, você está me vendo o contrário aí, né? Do seu lado esquerdo, você tem que ter um vizinho menor que você. Do seu lado direito, você tem que ter um vizinho menor que você também. Dos dois lados, você tem que ter um vizinho menor que você. Olha aqui. Primeiro, não está pintado aqui. Está pintado aqui embaixo. Se eu for para o meu lado esquerdo, vai ter gente maior que eu. E para o meu lado direito, também maior que eu. Então, eu não sou o máximo local. Eu não sou o máximo local. Ok? Se tivesse pintado aqui, seria o máximo local. Mas, como não está, não é o máximo local. Tá bom, professor. Esse aqui não é o máximo local. Entendi. Eu tenho que estar lá, grandão. E dos meus lados, tem que ter gente menor. Aqui não tem... Esse cara é menor que os vizinhos. Então, não rola, né? Aqui, bolinha que não está pintada, certo? Beleza, beleza. Vou continuando, continuando. Aqui eu tenho uma subida. Tem um pico aqui. Tem um pico. Esse cara aqui era o meu máximo global. Como ele tem vizinhos que são menores que o ele, ele também é o máximo local. Ele é o máximo local. Se eu analisar só essa região, ele é o máximo, certo? Local. Beleza, professor. Está descendo. Está subindo de novo. Beleza. Aqui tem um pico. Tem um pico. Mas não tem continuação. Não tem aqui. Diretamente aqui. Mas aqui embaixo tem, certo? Ele parou aqui e continua aqui embaixo. Aqui é uma descontinuidade. Está descontinuado. Mas, do meu lado esquerdo, eu tenho um vizinho menor. Do meu lado direito, eu também tenho um vizinho menor. Portanto, essa região aqui, ó. É um ponto de máximo local também. Quando x vale 6, f de x vale 4. É um máximo local. Professor, então não precisa estar contínuo. Não precisa estar um juntinho com o outro. Não. Não. Basta eu ter vizinho. Certo? Basta eu ter vizinho, ó. Existe esse ponto. Existe, ó. F de 6. Olha só. Olha, pensando em limites, ó. Aqui eu tenho 5,999. E aqui eu tenho 6,001. E eu existo aqui também no 6. No meu 5,999, o meu valor é mais baixo. No 6,001, o meu valor é mais baixo. E no 6, que sou eu, sou o mais alto. Certo? Então, eu sou o máximo local. Sou o máximo daquela região. Ok? Beleza. Beleza. Agora vamos para o mínimo global. Global. Ou absoluto. Mínimo global ou absoluto. Qual o menor valor que eu tenho da minha função f de x? 5, 4, 3, 2, 1 positivo aqui. Só que a bolinha está aberta. O que significa a bolinha aberta? Não está no meu domínio. Significa que não existe função ali. E existe muito próximo. Mas ali não existe. Certo? Então, meu camarada, como não está pintado, como não está no meu domínio, eu não posso dizer que esse cara é o mínimo. Não posso dizer. Ele não é o mínimo global. Mas se tivesse pintado? Se tivesse pintado, seria. Global. Global ele seria. Mas como não está pintado, não é global. Nem local. Nenhum dos dois. E como não tem ninguém abaixo dele, por exemplo, se tivesse aqui pintado, aí teria alguém abaixo dele, certo? Mas como não tem ninguém com valor menor que 1, não tem ninguém menor, não existe mínimo global. Não existe. Professor, eu não entendi. Não é possível que não tenha um número menor que todos. Existe um número menor que todos. Esse aqui, 1,5 tem função e é menor que todos. Certo? 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0001 Só que o 1 está a bolinha aberta, então não pode, não posso colocar, não posso. É confuso? É. Eu entendo que é, porque existe a função aqui, né? Existe aqui, ó. Aqui existe, aqui existe, aqui existe. Mas aqui no final de tudo, onde era para ser o cara, está aberto. E aí ferrou. Aí lascou. Não tem mínimo global. Ok, professor. E local? Eu tenho mínimo local? Vamos ver se a gente tem. Esse cara aqui é o mínimo local? Ele não é. Por que que ele não é? Porque ele não tem vizinho do lado direito e do lado esquerdo. Ele só tem do lado esquerdo. Só tem para cá. Para cá ele não tem. Então não é o mínimo local. Esse cara aqui, esse cara aqui, ele é uma concavidade, certo? Ele desceu, depois começou a subir. Se eu analisar só ele aqui, para o meu lado direito tem números maiores. Para o meu lado esquerdo tem números maiores. Eu sou o menorzinho que está naquela região. Então eu sou o mínimo local. Quando x vale 2 e f de x vale 2. Beleza, professor. Aqui é o máximo. E aqui? Esse ponto aqui, isso aqui está tudo junto. Se eu analisar essa região. Essa região. Quando x vale 5. Para o meu lado direito, qualquer número ali do lado é maior. Do meu lado esquerdo, qualquer número ali do lado é maior. Eu sou o menorzinho, certo? Ele é o menorzinho. Quando x vale 5 e f de x vale 3. Esse cara, a gente falou que é o máximo local. E aqui? Aqui é alguma coisa? Aqui também não é nada, né? Não é mínimo local. Porque eu tenho que ter vizinho dos dois lados e ali eu não tenho. Além da bolinha, está aberta. Correto? Conseguiu entender o conceito dessa parada? O mínimo global, ele só existe se for bolinha fechada. Se tiver fechado, se tiver aberto, não tem o menor ou o maior valor, né? Para mínimo global ou máximo global. Se tiver bolinha aberta, não existe mínimo ou máximo global. E os locais eu tenho que ter vizinho. Se não tiver vizinho também, eu não sou mínimo nem máximo. Qualquer dúvida, coloca aí na área de comentários. Um abraço!